Ah, é legal, tem a guitarra bacana, tem o amplificador, então é fácil, é só bater na internet aí, tipo, ó, equalização da música do Iron Maiden, como que eu toquei aqui agora. Cara, tem um grande problema aí que é, eu equalizei isso aqui nesse ambiente que eu tô, ok? E... beleza. Se amanhã eu pegar esse mesmo amplificador, essa mesma guitarra, cravar aqui as equalizações, cravar o drive, cravar o reverb, e levar pra um outro lugar, um outro ambiente, por exemplo, um salão diferente, uma igreja, um palco, vai soar diferente, cara, vai soar diferente. Porque equalização é o que você escuta no contexto, no ambiente, com salas diferentes, tem respostas de frequência diferentes, tem reverberações diferentes, ok? Mas você tem que saber como se virar, cara, pra você não passar por essa situação do tipo, pô, aqui o som tá bacana pra caramba, cheguei amanhã, na hora do show, na hora do ensaio, pô, a guitarra ficou chocha, não veio, o que aconteceu? Às vezes você até pensa assim, ficou, tá com defeito? Não, cara, às vezes você tem que fazer ajustes em função da situação. Então a única forma de fazer isso é você entender, porque você vai o quê? Você vai na hora, você vai lá olhar na internet, como fazer equalização aqui numa sala de 3 metros? Não existe isso. Uma notícia pra você aí que é preguiçoso no timbre, não tem receita de bolo, ok? Tem que entender aqui como é que faz o negócio.